A samba do que é que se doce? É o funk lá da Ijã Aquele que é que eu sou o mar Que é o dono da passarela Que é o marco fascinante No maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Levei o meu samba pra mãe de santo Rezado, com uma olhada Eu carrego meu patroa Levei o meu samba pra mãe de santo Rezado, com uma olhada Eu carrego meu patroa Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar E com o mar é hoje o dia A alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga o espelho meu Se é na avenida Se é na avenida alguém mais feliz que eu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Levei o meu samba pra mãe de santo Rezado, com uma olhada eu carrego meu patroa Levei o meu samba pra mãe de santo Rezado, com uma olhada eu carrego meu patroa Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar E com o mar é hoje o dia E que? A alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga o espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Levei o meu samba pra mãe de santo Aí tá certo O escurinho era um escuro direitinho Agora tá com essa mania de brigão Parece praga de madrinha ou macumba de alguma escurinha Que ele fez em gratidão Saiu de cana e ainda não faz uma semana Já a mulher do Zé Pretinho carregou Botou abaixo o tabuleiro da baiana Porque pediu fiado e ela não fiou Já foi no morro da formiga procurar intriga Já foi no morro do macaco já bateu em bamba Já foi no morro do cabrito provocar conflito Já foi no morro do pinto Já vai pro samba Eu não posso deixar que o tempo te leve Já vai para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é É o mesmo És quem manda e desmanda nesse coração Que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas Me borre em teu cheiro e assim faz minar A imensa vontade de estar ao seu lado Nem o mar, nem o brilho encantante Como um dos teus olhos, minha pedra rara Não vou negar sem você, meu amor, no cara E mil voltas e voltas que tem Querendo jamais encontrar Alguém que leva a ser sério a amar Mil voltas e voltas que tem Querendo jamais encontrar Alguém igual a você, beleza rara Simbora! Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só por causa de você Só porque amo, amor, você Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance, minha vida, é tão lindo És quem manda e tem banda Nesse coração que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem um garuma das rosas Vem bobe em teu cheiro e assim faz minar A imensa vontade de estar ao seu lado Nem o mar, nem o brilho encantante Como um dos teus olhos, minha pedra rara Tchau! 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 Tchau!